Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. Esse é um vídeo muito importante para entender muito da essência da ideia de mérito na cultura védica. Ok? Existe um épico, que é um dos dois épicos que sustentam a moralidade da cultura hindu. Um deles é o Ramayana, que é sobre a história de Rama. Bom, é um grande tema. E o outro é o Mahabharata. Ok? Que é meio que a história de Bharat, que é o que a gente meio que hoje em dia chama de Índia. Tá? Então, o Mahabharata, ele diz que tudo que você precisa saber para a sua vida, de alguma forma, está escrito ali. E tudo que está escrito ali, de alguma forma, você precisa saber para a sua vida. É uma... Que nem as parábolas de Jesus Cristo, etc. É uma leitura alegórica, que você consegue, assim, com olhar menos de que aquilo é uma historinha, e mais com a história de que aquilo é uma transmissão de sabedoria codificada. Você abre as suas antenas e fala, nossa, essa parte da história aqui me ensinou, eu aprendi uma lição muito importante com isso que foi mostrada aqui nessa parte da história. Bom, então, primeiro, a história da humanidade. Se você chamar a Bharata de humanidade, ok, mas a ideia é que, no geral, eles chamam isso de Índia. Quer dizer, o que hoje em dia a gente chama de Índia, os hindus prefeririam que fossem chamados de Bharata, que nem, eventualmente, talvez fosse mais válido chamar o Brasil de Tupi-Norama, Pindorama, que seja, em vez de Brasil. Sei lá, só para dar um contexto, ok? Bom, então, nessa história, em um determinado momento, aparece um grande guerreiro, que, pelas razões que, por a hora que não vamos entrar muito em detalhes, mas ele decide ser o instrutor dos futuros reis, dos príncipes da Casa Real ali. É como se, eventualmente, hoje em dia, sei lá, suponha que o presidente seja o rei, e você tivesse um instituto de formação de presidentes, e aí chegasse um grande mestre nesse instituto de formação de presidentes para formar o próximo presidente do país, ok? É meio que essa analogia para o mundo contemporâneo. Aí, nesse lugar, existiam vários príncipes, era mais de cem, que seja, e ele aparece pegando uma bola que tinha caído num poço, atirando uma flecha em cima da outra, fazendo com que uma flecha entrasse perfeitamente, e atenção que ele estava acertando uma bola, tá? Uma bola num poço se mexe, ok? Então, ele faz um fio de flechas, acertando uma flecha em cima da outra, e a partir desse fio de flechas, ele tira a bola lá do fundo, ok? Conseguiram ver a imagem do treco meio impossível acontecendo? Beleza. Então, esse cara se chama Dronacharya, ok? E vai história, passa história, fica combinado que Dronacharya, ele ia ser um, a mestre exclusivo dos príncipes, da casa dos kurus, etc. E eles iam transformar eles nos melhores artistas marciais daquele tempo. Esse foi o voto dele. Atenção para essa palavra. Esse foi o voto dele, ok? Aí, muito bem. Passa a história, chega um cara que, teoricamente, não era dos príncipes, e ele fala para o Dronacharya, eu quero ser o seu discípulo, porque você é muito bom, você foi ensinado por um super mestre, tem poucas pessoas nesse planeta que são tão bons com você, eu quero ser seu discípulo. Aí ele fala, olha, infelizmente, eu não posso ser seu professor, porque eu fiz um voto de ser só professor dos kurus, desses príncipes dessa linhagem, ok? Aí ele fala, ok, e sai. E depois de um tempo, passa muito tempo, dez anos que seja, esses mesmos príncipes já cresceram, já se transformaram em guerreiros, e eles veem um monte de flechas sendo atiradas na floresta, flaft, 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 e só passa flecha assim, buf, 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 buf. Aí tem várias versões da história, mas uma delas é que essas flechas, elas prendem a boca de um lobo, e o lobo não consegue matar o animal que ele estava caçando, ok? Então essas flechas são atiradas num lugar gigantesco de distância, elas fazem essa armadilha na boca do lobo, sem exatamente matar o lobo, ok? Porque a história poderia ser simplesmente ele matar o lobo, ok? Mas é para mostrar o grau de destreza desse arqueiro, ok? Todo mundo está acompanhando até aqui? Então se a história anterior do Dronacharya atirar as flechas e fazer a escadinha, fazer a vara com as flechas, já parece um negócio meio impossível, essa é sempre para levar o nível do impossível a um outro degrau, a um outro nível, ok? O nome desse cara é chamado de Eklávia, que é um nome bem importante dentro da cultura védica, por conta dessa história do Mahabharata. E aí todo mundo fica impressionado, os príncipes ali ficam muito impressionados, vendo quem é aquele mestre do arco. Ninguém nunca viu um negócio tão estupefante de ser feito. Aí chegam, é aquele garoto que há dez anos atrás tinha pedido para ser discípulo do Dronacharya e aí o Dronacharya vira e fala Bom, mas como é que você aprendeu isso? Aí o Eklávia fala Eu aprendi com o senhor. Aí ele fala assim Mas como? Eu não te ensinei isso. Aí ele fala Ele ensinou sim, olha só. Aí ele pega uma estátua que ele tinha feito na floresta e mostra a estátua bem parecida com o Dronacharya e fala Aqui você. Todo dia, quando eu ia praticar o arco, eu fazia pranãos, fazia minhas reverências a seus pés de lótus, fazia minhas oferendas aqui e ia praticar. E ali você me ensinou a arte do arco e flecha. Aí todo mundo fica bastante embasbacado com aquela situação porque a devoção dele diante do mestre foi o que gerou o mérito dele poder receber aquela informação sem que isso fosse necessariamente com o Dronacharya físico ensinando aquilo para ele. Ok? Até aqui dá para entender um pouco sobre essa simbologia da questão do mérito na cultura védica. Aí vem uma parte um pouco menos digamos assim, romântica da história. Aí o Arjuna vira para o Dronacharya e fala porque o Arjuna teoricamente era o melhor arqueiro e ele fala porra Dronacharya você disse que eu ia ser o melhor arqueiro da face da terra. Como é que esse cara está me superando? Como é que ele é Shrestha? Ele é mais campeão do que eu? Aí o Dronacharya fica lá na maior situação e ele vira para o Ekalavya e fala eu sou o seu professor não sou? Aí o Ekalavya fala sim, você é meu professor tudo que eu aprendi foi pela sua graça. Aí ele fala bom, então dentro da cultura védica sempre que um aluno está formado ele deve pagar o Guru Dakshina ao professor dele. Aí quem quiser fecha os ouvidos por essa parte da história ou segura a cadeira etc. O Dronacharya fala então se você aprendeu isso comigo você precisa completar a sua formação fazendo o Guru Dakshina. O Guru Dakshina não necessariamente era um pagamento em dinheiro como a nossa sociedade reconhece hoje em dia. é qualquer coisa que o Guru que o professor pede o discípulo tem que atender sem questionar. Ok? E o Dronacharya pede o polegar direito do Ekalavya. O Ekalavya sem pensar muito Plaft decepa o polegar direito porque teoricamente para você atirar no arco sem o polegar direito você não conseguiria atirar. Ok? Essa é uma parte não tão bonita da coisa mas que seja. nesse processo as pessoas acham o Dronacharya um pouco meio radical demais mas ele fala olha eu tinha um voto aqui e eu tenho que manter esse voto com as pessoas que eu fiz se esse comportamento é bonito se ele é certo ou não. O que dá uma aliviada na história é que teoricamente depois o Ekalavya aprende a ser o maior arqueiro da face da terra só com quatro dedos para deixar a história ainda mais impossível. Ok? porque teoricamente para você segurar a flecha você precisa do polegar para fazer isso ele aprende a atirar só com dois dedos o indicador e o médio etc. E ele ainda assim se torna um arqueiro sem precedente porque o papel da devoção dele vai além de tudo que é bom e de tudo que é ruim. Ele mostra essa característica do Ekalavya ele é tão ressaltada no Barra Barata na cultura hindu hoje em dia para mostrar que quando você é devoto a alguma coisa mesmo que a coisa que você é devoto tente te machucar você ainda assim a devoção te protege do machucado. Aí isso é uma outra parte do processo um pouco mais profundo do processo de Bhakti do processo de devoção etc. Que para a nossa cabeça ocidental vamos parar ali naquela parte em que ele estava fazendo pranams para a estátua e começando a aprender a atirar flecha por uma questão de devoção. O que que essa história para a gente no contexto que a gente está conversando aqui do Ashwini tem de importante? Teve uma vez que eu estava lá na Índia com o Sanjay que posso considerar como meu guru ele virou e falou olha enquanto você tratar o livro dessa forma você vai querer aprender com a tua cabeça do livro mas a cultura vê de que ela não está aqui para te ensinar só aprender com a cabeça o livro é para você entender que aí dentro mora um Deus aí dentro mora uma Deidade aí dentro mora uma Consciência Divina enquanto você está botando o pé em cima disso você pode até não estar achando que você está fazendo isso de uma maneira desrespeitosa e tal mas você não está cultivando o espaço na tua mente de reverência a todos os mestres que já passaram para escreveram aí então não é uma questão do pense é a falta de reverência entende então na cultura védica ou Ayurveda ele é aprendido antes de tudo com reverência e respeito reverência assim mas uma reverência daquela tipo Guinness Record sabe assim uma puta reverência você fala nossa todo esse conhecimento que aparece na minha cabeça nesse momento é por graça divina por inspiração de outros sábios e pelos mestres pelos mentores que de alguma forma iluminam esse caminho nesse momento sem achar que esse conhecimento é meu e que fui eu que pensei e que eu que sou dono direito autoral dele etc e tal ok então a ideia é que quando você está aprendendo um Shastra que tem a ver com o conceito do que a gente está conversando na sessão de hoje quando você está aprendendo um Shastra você deve ter a postura de cultivar um estado mental de que aquilo que você está sendo que você está aprendendo está aprendendo porque você abre o seu campo de consciência com reverência e humildade a que o divino é poor que ele regue esse conhecimento em cima de você nesse momento por isso que nos videozinhos de cultura hindu sempre aparece uma chuva de bênçãos a ideia dessa imagem da chuva de bênçãos é que você se sente assim parece que alguma coisa está caindo em você uma chuvinha assim de sátua e você derrama Senhor derrama Senhor então você fica muito com a sensação de que o conhecimento que aparece na tua consciência é um conhecimento que você fala assim nossa cara que bonito isso daqui que lindo cara que lindo essa você perde um pouco aquela ideia de que você estudou e fez esforço do dois mais dois decorou a tabuada etc porque o conhecimento do chastra ele está muito voltado à ideia da sabedoria de se viver saudavelmente e existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento você pode conhecer como fazer uma bomba atômica mas não necessariamente atirar uma bomba atômica num outro país é uma coisa sábia ok então a ideia é que conhecimento pode gerar ciência mas sabedoria está relacionada à consciência e a ideia do estudo do chastra na cultura védica não é só você saber matemática quem já viu aquele vídeo aquele filme o homem que enxergava o infinito daquele matemático ele é um vídeo que aparece bastante essa noção de que não sou eu que sei aqueles algoritmos o deva está ali aparece e de alguma forma aquilo vem para o meu campo de consciência mas aquilo não é meu não sou eu que estou escrevendo entende então é claro que você sentar e estudar você sentar e fazer as suas práticas tenha seu valor tenha seu papel na digamos conta meritocrática desse aspecto espiritual mas o mais importante da cultura védica como um todo é você criar um espaço de humildade e reverência dentro de você saber que isso que está sendo disponibilizado no teu sistema mental nesse momento é uma graça divina e que aquilo dali deve ser colocado a serviço da humanidade para uma coisa ser dhármica ela não basta ser iluminada no sentido de ser muito um conhecimento muito sagrado ela também deve vir imbuída do sentimento de que aquele conhecimento ele está sendo colocado em você naquele instante para estar a serviço de um mundo melhor de uma sociedade melhor de uma vida melhor etc falamos sobre o mérito sim baita história vamos aos comentários fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta e assiste lá que tem um material muito bom quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado em namastê para cursos e palestras visite namastêraças.com.br quer marcar a sua sessão escreve para tiagonamastê arroba gmail.com que te responde por lá para cursos e palestras visite namastêraças.com.br quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado em namastê anti-shanti-shanti-shanti-hi hariyam anti-shanti-shanti-shanti-shanti-shanti- parler